Hello guys, it's a minha ficha de semana, bem-vindos a mais um vídeo de Artstone, pois sem uma nova coleção, já faz quase uma semana, começou aqui este Legends Take the Stage, que é um evento em que podem ganhar 2 packs e 4 cartas, I guess, uma delas é esta, não sei porque é que aqui não dá para ver o que é que elas fazem, mas pronto, uma delas é esta, e são aquelas cartas especiais em que tem o desenho todo, esta aqui por exemplo, tem o Battlecry Solist de dar 2 de dano, ou seja, se ela for a única personagem no campo de batalha, quando é jogada do nosso lado, ela dá 2 de dano, e esta também faz alguma cena, também de solista, mas não dá para ver aqui, o que é parvo, devia dar para ver, e pronto, também dois packs, um standard e um do, portanto, do Festival of Legends, desenvolvimento já tive a fazer isto, para ter mais packs para abrir, ainda me falta ganhar o último prémio, e quantos packs é que eu tenho para abrir? 131, 131, weep, weep, deve-se estar lá para o lixo, e tenho aqui montos de packs, sei lá bem o que, more packs in the shop, ah, tenho, estes packs eu ganhei por ter chegado a nível, que pelo menos. Será que algum, que algum, é de, nem sei porque é que eu ganhei isto, algum destes packs, será que, que é por causa do Prime, Prime Gaming, não, acho que não, mas acho que tenho aqui 1 ou 2 packs que ganhei por causa do Prime Gaming, então, isto aqui, são já das novas cartas, isto é tudo Demon Hunter, porque isto é um pack Demon Hunter, mas é tudo da nova coleção, temos o Snake Bite, Battle Cry, e um run for each minion that died this turn, ok, isto parece, faz-me lembrar, assim, uma carta de, ah, de Rogue, porque isto daqui parece, tipo, um combo, o Rogue é que tem aquelas cartas que ganham mais um, mais um, mais dois, por cada carta que foi jogada, mas esta não, esta é por cada minion que morreu no turno, e isto tem rush, portanto, isto pode ser um bicho, assim, muito grande, obviamente, se for jogado ao segundo turno, não vai ser assim, tão, tão forte, mas pronto. Taste of Chaos, tem duas, deal to damage, do minion, final, disse que é para fell spell, ah, o final, basicamente, é, uma nova keyword que eles adicionaram, em que se a gente gastar a mana toda, ah, ela faz, ah, a ação adicional, ou seja, esta vai dar dois danos, sempre com o minion, ah, e final, ah, e final, ou seja, se, isto for, imaginemos que a gente tem três manas, se a gente jogar uma carta duas, ah, gastar duas manas, vai, e ficarmos só com o minion, e jogamos esta, no fim, ela vai fazer com que a gente descobra um fell spell, ah, acho que ela não se pode descobrir a si mesma, mas pronto, ah, ah, ou seja, isto aqui é, é fácil, esta, esta é uma carta fixe, vai dar dois danos, facilmente a gente consegue fazer o final dela, porque é, só uma mana que ela custa, ah, temos é que o fazer no fim, portanto, se for assim contra um deck de taunt, se calhar não vai ser assim, não, é mesmo assim, ah, isso só dá um minion, bom, whatever, é fixe, ah, rush the stage, draw two rush minions, they cost one less, ok, temos aqui muito, muito rush no Demon Hunter, vão custar um a menos, é fixe para isto aqui, para o Battlecryce, ela custa um a menos, porque ela não custa um a menos no próprio turno, custa um a menos para sempre, portanto, esta fica a custar um, por exemplo, seems nice, Battlecry, if you control no other minions, draw a spell, a minion and a weapon, ok, este é o tal soloist, em que o Battlecry é ativado, se não haver mais new minion do nosso lado, portanto, este é um destes, acho que cada classe tem um soloist, a de Demon Hunter, aparentemente é este, se ele for a única carta a ser jogada no nosso lado, então, vamos sacar um minion, um spell, e uma arma, seems nice, ok, o que é isto, vamos passar aqui, é um warrior, I guess, yep, é aqui também da nova coleção, a gente obviamente está aí a desbloquear cenas do vivente, de fazer a coleção da nova carta, nova carta, eu não tenho nada, não abri nenhum pego da nova coleção, obviamente, pode-se ver pela quantidade de pecs que eu estou a abrir, por isso, esperem muitas destas cenas aqui em baixo, a brilhar, ok, dá mais dois danos, dois de ataque, aliás, só durante o turno, ganhamos dois de arma, play your last riff, ok, e se for jogada com o final, a gente volta a jogar o último riff, que não deverá ser este, ou seja, tem que ser outro, portanto, deve haver muitos riffes, play your last riff, mesmo que haja mais riffes também, de warrior, não sei se riff é uma cena exclusiva para warrior, porque warrior está associado ao rock, cada classe está associada a um tipo de música, esta coleção é fixe, principalmente para quem gosta de música, e eu gosto de música, quem não gosta, a three game armor, ganha 2 more, ok, isto já tenho visto aqui, tenho obviamente tentado subir, para ganhar o gold, subir no battle pass, e ganhar mais dinheiro, para abrir mais pecs, e rush, power slider, battle cryman, para os números for each minion type, you've played this game, ok, nice, também parece-me a mim, que há muitas cartas, tipo esta, que ganham mais ou mais um, ou ganham alguma coisa, por cada tipo de minion, que tiver sido jogado durante o jogo, o mesmo mais para hunter, turn hunter, mais um hunter collector, final, the next beast you summon gets plus one plus one, ok, isto é uma carta muito boa, logo para o primeiro turno, quill boar, ok, I've tried to cast a spell, deal one damage to the lowest health enemy, lowest health enemy, ok, seems nice, também, porque isto dá depois de a gente fazer o spell, podemos utilizar isto se calhar para controlar a board, tipo um bicho com 4 de vida, a gente pode dar, tipo, 3 danos, para isto matar depois o bicho, se ele for único a ficar com um de vida, seems nice, e se a gente, de facto, o matar, isto vai dar um dano ao outro minion que sobreviver, muito bom, uma naga, give a minion plus one plus one, tribune a left, bunch of bananas, isso pode ser jogado 3 vezes, é como esta aqui, também pode ser jogado 3 vezes, cada vez que a gente joga, ela faz o efeito, mas continua na nossa mão, nem sabia que, eu já tinha visto esta aqui, não sabia que havia um mais, será que isto é exclusivo para Duntar, probably, bunch, barrel of monkeys, bunch of bananas, ok, very nice, então agora, vamos, isto são as novas, ok, vamos, vamos abrir o básico, também está a aparecer aqui coisas da nova coleção, Ipster, discover a spell, from your opponent's class that isn't in their deck, ok, interessante, não é só Luist, portanto, por duas manas, uma, um, dois, com esse Pottle Cry, é bacano, Pottle Cry, restore 3 health to all other friendly minions, for each one of the yield, ok, restore 3 health to all other minions, gains, gain, plus one for each one of the yield, isto aqui é powerful, eu vi um deck de overheal, de priest, e eu levei na boca muito rápido, eu estou em diamond, não tinha visto aquele deck, mas era um deck assim, muito agro, por isto, isto obviamente que calha muito bem num deck agro, por isto, spread the word, draw 2 cards, cost 1 life for each attack your hero ass, doida também parece ter um deck interessante, já o apanhei algumas vezes, parece-me ser um deck forte, em que, basicamente, vamos aumentando tanto o ataque como o escudo que o nosso hero power dá, por isto aqui, cost 1 less for each attack your hero ass, isto aqui facilmente é jogado a custo de 0, no quarto turno, sim, portanto as outras cartas que fazem aumentar o ataque e o escudo de doida, são baratas, por norma tem battle cry e dead rattle, para esse efeito, ou seja, elas aumentam 1 de ataque, ao serem jogadas, depois mais 1 de ataque, quando morrem, hipster, battle cry, ok, já vimos, dead rattle, copy the highest cost bell in your hand, nice, também vi um deck de mech, de mage, que me pareceu muito forte, e esta carta parece um bom, bem, olha esse efeito, como documento, ok, pronto, battle to the band, of the bands, Funk Fiend, eu também já vi este aqui em ação, este aqui vai dar mais 2 de ataque aos bichos que têm Divine Shield, ela obviamente é uma 2-2 por 3 mana, mas, como ela tem Divine Shield, ela entra como uma 4-2, só quando perde Divine Shield, é que o ataque dela baixa, e ela não precisa ter Divine Shield, obviamente, para dar mais 2 ataques aos outros bichos, portanto, isto é um alvo a bater, e normalmente tem que se gastar 2 cartas, 2 minions, 2 feitiços, whatever, para matar isto, porque isto vem com Divine Shield, não sei que a gente tenha um feitiço que dê 2 dano 2 vezes, que existe, que existe em Demon Hunter, por exemplo, isto não vai ocupar só, não vai tirar só uma carta ao inimigo, vai tirar 2, o que é muito bom, quando eu digo tirar 2 cartas, não estou a dizer que, obviamente, isto mata um minion, mas vai desviar um ataque para aqui, o que já é muito bom, Scourge Stroller, isto já é da outra coleção, Bottle Cry, give your weapon 1 durability, temos aqui um Brass Elemental, Brass Elemental, gosto do nome, Rust, Divine Shield, Taunt, Wind Fury, 4 mana, 1 3-3, Ok, e esta, Air Geek Reef, give your weapon 1 durability, temos um 7, mas, ok, 1 mana, 1, dá uma durabilidade, e aqui, isto vai mais variar em todos os decks, tudo bem, sim, eu acho que existe uma arma em todos os espaços, esta coleção nova também, que é, que é um instrumento musical, nem todas têm ataque, né, obviamente, Estou-me a lembrar de, de Warlock, é uma 0-3, que faz com que o Hero Power dê vida, em vez de tirar vida, portanto, e perde 1 de durabilidade, sempre que a gente faz o Hero Power, ou sempre que a gente perde vida, em vez de perdermos vida, aquilo dá 2 vida, acho que é isso, a gente já deve apagar uma daquena, Rowdy Fan, choose a minion, it asks for attack while this is alive, ok, nice, Paratechnician, 2-5, 4 mana, after you cast a spell, I draw them fire spell to your hand, ok, Summon 2, 1 cost minion from your deck, final, give them taunt, 1 cost minion, meh, Isto só rende com o final, e mesmo assim, 3 mana para jogar 2 minions de custo 1, só se for para lhes dar o taunt, e mesmo assim, isto não me parece assim muito bom, ou para Soul List, temos aqui o Soul List de Warlock, 5 mana, 1-4-6, Battlecraft, todo controlo all the enemy minions, ok, isto é a cena do Soul List, Deal 3 damage to all enemy minions, ok, é bom para o controlo, e depois ainda é um bicho grande, 1-4-6, aguenta-se bem, At the start of each turn, lose 1 attack or health, chosen randomly, ok, O facto de ser chosen randomly, At the start of each turn, lose 1 attack or health, Isto aqui é uma carta melhor, do que a outra, para um deck, que depois eu vos mostro, que é o deck que eu utilizei mais para subir aqui no, para subir para Diamond, Nunca tinha aditado Diamond, mas tem que estar a ser tão fácil a seguir, Next Merc, you play close one bless, ok, 1 mana, 1-2-1, seems nice, 2-1 damage, give your weapon, plus 3 attack, swaps each turn, isto é de novo, ok, swaps each turn, o que é que vai fazer? Cada turno isto vai mudar, ou seja, quando ela é, quando a gente a adiciona à mão, Ela dá 1 de dano, e 3 ataque à arma, no turno seguinte, ela vai estar 3 de dano, e mais 1 de ataque à arma, Este dano aqui é fixe, porque não precisa de ser dado, é nada específico, pode ser dado à cabeça, Pode ser dado a outro minion, seems nice, e eu vi também um deck de Rogue, não o apanhei muitas vezes, Mas quando apanhei, acho que a maior parte das vezes eu perdi, que era um deck que se focava numa arma, No Swordfish, do arma, tem o meu nome, e que basicamente eles aumentavam a arma, Bué, e a arma ficava tipo, com 10 de ataque, e limpavam a focinha muito rápido. Battlecraft, control no other minions, summon to 1-2 amps, which spell damage plus 1, ok, isto é o soloist. Filha da puta. É um soloist de mage, é uma naga. E sim, é fixe, invoca 2 bichos, 1-2, pelo preço de 1. Battlecry, é, Battlecry do D.P.T. é, Battlecry, when you enter the stream, poop depends, of the streamer. Uff, como é, Dredd, está-se bem, obrigado aí, não é que eu esteja com sono hoje, mas, Bicincafés, que bem, que bem, estou a brincar. Choose a minion, add a copy of it to your hand, final, give both 1-2, ok, isto é fixe para o agro, que a gente tem visto em Prist, com o overheal. Battlecry, give a friendly minion, attack and health equal to these minions. Isto é, eu não acho que hajam muitas cartas a aumentar o poder das cartas que estão na mão. Obviamente que há em Dead Knight, aquelas cartas que dão mais 1, ou mais 2, ou mais 3 ataques. Os bichos que estão na mão, isto vai adicionar, ou seja, mas isto aqui quando entra vai dar sempre mais 2, mais 2. O que é fixe, estamos a jogar uma criatura 2, 2 e estamos a dar mais 2, mais 2 a outra. Obviamente que precisamos de alguma coisa no campo, portanto, terceiro turno, infelizmente já temos alguma coisa no campo, de batalha e ainda há a possibilidade de a conseguir aumentar e, portanto, ela ainda dar mais stats. Isto é, é fixe, onde é tarde. Ah, e há drops no Genshin? Eu por acaso, vou jogar Genshin, não sei, amanhã talvez, amanhã, de manhã, não sei, mas sim, amanhã tarde, logo se vê. Draw a minion, give it a 2, a 2, a 2, afinal, play your last 3, já temos visto. Olha, esta é a tal carta que se pode ganhar no evento que eles estão a fazer, que dura 2 semanas, mas, during your turn, your easy moon. Ok, isto é fixe, nem que seja para fazer o... isto não tem talent, ok. Para fazer o... o hero power. Porque se o nosso hero é imune, nós podemos estar a fazer o hero power sem levar dano. Sem levar os 2 dano. Ou seja, vamos só buscar uma carta. Eu nem sabia que havia drops. Oh, estes drops estão ativos aqui há um mês. Se estão ativos há um mês, eu acho que já os tenho. Se começaram agora, acho que ainda não tem. Mix tape? Carta gira. Do logo. Discover a copy of a card. O hero power won't play this game. Ok, interessante. Ih, que anda bicho. Na dragão, com um certo promo drake. Loh. Tradeable, ok, nice final. Destroy an enemy minion. Isto é muito bom. 8 manas, uma 8, 8. Tem tradeable. Nem sabia que haviam cartas nesta nova população com tradeable. Basicamente podemos usá-la por 1 de mana para ir pescar outra carta. E tem o final, portanto, a partir do 8º turno, se a gente está a jogar com 8 manas, ela ainda destrói um bicho inimigo. Isto é muito bacana. E é um dragão também. Baritone Imp. Battlecry, take fatigue damage, gain that much attack and health. Interessante. Attack and health. Ok. Se isso for jogado lá para o fim, isto aqui parece muito interessante. Não sei se há mais cartas destas que dão fatigue damage a nós próprias. Não deve haver, porque é um bocado estúpido. É só o facto de não haver duas destas. O primeiro vai ser jogado como sendo uma 3-3. O outro vai ser jogado como sendo uma 4-4. Duas manas, se nos dá isto. Ui, no outro dia perdi para esta carta. Jive transforma Minion into Ragnaros the Fire Lord. Ou seja, a gente pode meter o Ragnaros por 5 manas, no 5º turno. No outro dia um gajo fez isso com uma moeda, no 4º turno, e eu fudeu. Não consegui matar o gajo. Porque o Ragnaros fica a dar 8 dano a um inimigo aleatório no fim do turno. E é um bicho 8-8, que ainda pode atacar. Pronto, sim. Em dois turnos eu perdi. De dois a três. Esta já vimos. At a random 1, 2, entry cost elemental to your end. Isto é fixe. Isto também já vimos. Isto é muito fixe para a agro. Então, temos aqui uma nova, um elefantezinho. Amplified Alec. Tailed Dead Rattle. Hilt 3 damage to all enemy minions. Ok, se é só os minions inimigos é fixe. E não é uma 6-12, tem bom power. Tem bom power. Aqui é o elefante. É realmente para ajudar a ajudar a... Not sure, mas provavelmente. Isto já vimos. Uh, Dead Metal Knight. Dead Metal Knight. Pois o Dead Knight é metal. É a música associada ao... O Dead Knight é o metal. Dead Metal Knight. Gosto de trope de ir. Cost health instead of mana if your hero was healed this turn. Hum, interessante. Ok, e ela está aqui nos... Nas joias vermelhas, normalmente é aquelas que têm muito... Muita cena para ganhar a vida. Security. Summon 2-1-1. Illy daddy with the rush. Outcast. Summon 1 more. Ok. Seems nice. Principalmente tendo em conta que temos aquela carta que... Hum... Que caga mais ou mais um... Por cada bicho... Que foi morto naquele turno. Ou seja, a gente jogar instantes. Ainda para mais se for ao podcast. São logo 3 bichos que morrem. Aquela vai ganhar logo mais 3, mais 3. Ainda para acaso não tenho nenhum deck de Eman Hunter, assim, baseado nisso, mas... Ok, outro Static Waveform e Trench Stalker. 9-1-8, não. Battle Criots, há 3 diferentes random enemies. Ok, nice. Ok, isso é fixe. Qual é o que for contra a Argo? Agro. Argo. Ok, o que vai lá que já tínhamos? Paparazzi. Isso é a música da... Da outra gaja. Como é que ela se chama? Lady Gaga. Battle Criots, discover a legendary meme. Ok, nice. Simple e... Simples e eficaz. Como é que se diz eficaz em inglês? Efficient. Efficient. Rowdy Fan, já vimos. Isso também já vimos. Temos aqui um dinossauro a tocar... Banjo. Banjosaur. Gosto aqui... Essas cartas aqui, às vezes, são engraçadas. Tanto no desenho, como no nome. 10 semanas, uma 5, 6, rush. Whenever this attacks, draw a beast and gain its stats. Ok, whenever this attacks, draw a beast. Ok, isto... Ganha nos stats antes de atacar. Portanto, isto tem rush. Isto vai sempre atacar, só ver um inimigo no campo de batalha. E ele vai ganhar os stats. Portanto, nem que seja uma criatura 1, 1, 1, ele vai logo ser jogado com uma 6, 7. E dar Wind Fury naquilo. E deixar a aças. Ok, outra época. Another weapon is destroyed. Keeper random human, another weapon. 1, 1. Nice. 4 mana, uma 3, 6. Isto é bom para jogar novamente quando tivemos uma arma prestes a partir. Mas era isso. Obviamente, karma é sendo aleatória. Uma beca meh. Mas pronto, isto já vimos. Fun Club. Restore 3 L to all friendly characters. Isto é tal... É uma cena essencial para o tal deck. Abro. Não é que a gente queira curar as nossas criaturas. A gente queira dar overheal para fazer trigger nos efeitos. E fazer com que os nossos bichos aumentem. Também há uma criatura qualquer de pristo que, sempre que é overhealed, invoca uma criatura aleatória do custo do que é overhealed. Portanto, se ela tiver a vida toda, e a gente fizer isto, ela vai invocar uma criatura aleatória de custo 3. Portanto, o Hero Power dá 2, por exemplo. Ok, eu tenho que subir para Diamond com um deck de pristo, eu vou-vos mostrar, mas pronto. Se calhar vou explorar aí alguns decks novos, dependendo do tempo. BATTLE CRY DRAW A WEAPNN. Ok, aqui está o instrumento deck. Harmonic Mood. Para dar o Hero 2 a deck. Ok, pronto. Swap 4 de ataque. E ganhar 2 de armor. No turno seguinte, sendo que depois se reverte outra vez. Para original. Que bom! Que bom! Que bom! Corus Riff Ok Minim, Give it plus 2, plus 2 Isto não é o mesmo Riff que a gente tinha visto? Não sei Play your last Riff Mas se lá está a final vai jogar o ultimo Riff novamente Divine Shield Final, Give Adjacent Minim, Divine Shield Hmm Candle Razer Isto aqui é uma beca agressivo Vai dar Divine Shield Em Agro Aos bichos adjacentes Por 4 semanas Se a gente conseguir ativar o final Se a gente conseguir ativar o final Oh para solo isto já vimos Disque Jockey Isto é um robô? É um bom robô Damn Combo Add a random combo card to your hand Nice Mosh Pit Spend 3 corpses To give a friendly minion Reborn Hmmmmmm Não tenho visto isto a jogar Mas isso parece night Very nice It's in Ice Um... ok Já vimos, Battlecry, choose a minion, it can't attack while this is alive. Annoying fan. O Annoyatron é aquela carta, esta não tem taunt, nem de vain shield nem nada. Se enquanto isso estiver vivo, aquele não pode atacar. Se a gente conseguir fazer buff nisto, se o inimigo só tiver um bicho no campo batalha, ainda tem visto com Rush, isto pode ser bacana, mas é muito situacional. Ok, Rolling Stone. Ah, percebo a referência. Rush, Battlecry, if the last card you played cost 1 game, play 1, play 1. Mech. Metronome. Também é Mech. 3 manas. After you play 1 cost card, draw a 2 cost card, then increases. Ah, eu já vi isto em ação. Isto também é fixe para a agro. Porque a agro normalmente tem bicho de custo baixo, mas a gente joga isto no 3º turno, no 4º turno. Portanto, temos uma mana para jogar um bicho de custo 1 e irmos sacar uma carta. Se isto sobreviver, faz ao menos que jogamos um bicho de custo 2, de custo 3, no turno a seguir. Depois a partir do custo 4 é que já fica um bocado mais complicado, mas isto aqui basicamente vai-nos sempre sacar uma carta. Não é um bicho fraco, pode eventualmente sacar mais cartas e é um Mech. A gente já viu que aqui os Mechs ainda tem aquela cena do Magnetize, que voltou aí a ação. Portanto, isto até pode sobreviver mais do que qualquer... ...que os bichos. Ok. Choose one, draw a beast or discover one. Ok, nice. O discover é interessante. Ou seja, isto aqui também fica bem em decks que não são de beast. E decks de agro, a gente pode escolher uma, pode escolher uma baratinha, se quisermos tipo input no jogo. Shadowcore, Distort. Isto aqui eu já vi. Porque lá está, tenho jogado com Priest e há cartas que nos dão, cartas de Shadow aleatórias para a nossa mão. E eu já cheguei a ficar com isto. É lendária de Priest. Já cheguei a ficar com isto. Isto é fixe. 05, 05. Não é só durante um ou dois turnos. É definitivamente. Ainda mais, se ficar com zero de ataque, a gente destróia. Isto é fixe. Isto já vimos. Drum Circle. Yeah. O druida, qual é que é a música associada ao druida? Por esta imagem não sei, mas qual alternativa? Summon 5 tutu trance or give your minions plus 2, plus 4 and taunt. 5, ok. Isto já vimos. É uma carta de espada. Se tiver minions plus 2, a gente pode botar mais ou mais 4. Se não tivermos, podemos ir buscar um monte de arborinhas. Isto já vimos. Isto já vimos. Isto já vimos. Mas eu já vi isto em ação. Esta carta está a ser muito jogada. Ela tem divine shield. Juntamente com aquele Marlock 2-2. Que dá mais 2 de ataque aos bichos divine shield. Eu tenho visto isto a jogar. After a family card lose divine shield. Draw a card. Há aí um deck de paladino. Que tem muitos bichos quando vai nascer. É. Tem sido um deck com a backup ao agro. Os bichos são todos custuais. Eu acho que isto é da outra coleção. Fan club. Já temos os dois. Baritone imp. Take fatigue damage. Ok. Já temos visto. Heal to damage. Final. To all enemies. Ok. Isto é fixe. Eu já tive a oportunidade de ver isto aqui no Dead Knight. Lá está também. Com aquelas cartas que nos dão cartas aleatórias para a mão. Às vezes esta aqui era fixe. Divine shield. Ok. Já temos isto a mim. E um Shus a minimo. É stealth while this is alive. Ok. Temos algumas cartas destas. Obsessive Phantom. E dá stealth. Temos algumas cartas destas que fazem um efeito enquanto estão vivas. Como a outra não pode atacar. Escolhe um inimigo. Enquanto isto for vivo. Esta não é meca. A outra é. Portanto esta é mais situacional. Mas pronto. Basicamente estamos a dar mais um bocadinho de vida. Para evitar que a outra morra. E o stealth também previne feitiços. Portanto é mais. Difícil de. Se a gente quiser manter algum bicho vivo. É mais porreirinho. Dealed free damage to all minions. Summon a 66 popstar. Pornstar. Ah. O priest é o pop. A música do priest. Ok. Sobsite Star. Ou seja. O turno seguinte. Vai dar 6 damage a todos os minions. Inclusive aos nossos. E invocar um copstar 3-3. Isso que já fizemos. E o Rolling Stone. Conex. Pornar. 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 Vem no turno 7. Cena é quando os bicho estão dormer. Não dá para fazer nada contra eles. Não dá para prevenir. Que eles acordem. Untouchable for both players, só estão lá a ocupar é um slot, mas isto pode ser fixe. Mas isto dá tempo para o inimigo se preparar, ou seja, se a gente escolher, por exemplo, a Lindaria Dunder, o dinossauro 8.8, eles podem meter um taunt no turno anterior, só para chupar aquilo dano. Mas pronto, isto já vimos. Harmonic Mood. Isto já vimos, isto já é de Battlecraft. Or, if you overloaded, discover a spell from your deck. Ok, isto não tínhamos visto, mas é fixe. Tem ali um fish horse. Naga é, ou é people. Não sei se é o Naga, se é as Naga se são os Murlocos. Qual é que eu diria que é o meu people? É os dois. Fish people. Foi a cadeira, não sei o que estou a me a cagar. A cadeira que está a precisar de hoje. Choose a minion, add a copy of it to your hand. Final, ok. Também já tem que crescer. Acho que aquela é fixe. Olá. Drum soloist, o soloist de Warrior. Taunt. Battlecry, if you control no other minion, then plus two plus two and rush. Ok, então isto tem taunt, é uma 5.5 e fica uma 7.7 com rush. Ok. Só facanha mais ou mais dois já é fixe. Eu já tenho visto isto também no deck da Agro de Paladina. Estava a falar há bocado. Isto também está a ser muito jogado. Isto é fixe também. Ela só custa dois, a gente pode atacar logo. Depois parar com isto na mão. Até termos assim um minion com Divine Shield que receba tipo mais 5, mais 5. Pode ser game over. Outerate Cord, 5 manas. Lifesteal, deal 5 damage to a minion, cost 3 less if you're overloaded. Ok, temos aqui algumas cartas de chama que têm um efeito benéfico se a gente já estiver overloaded. Ou seja, é bem para jogar num deck de overload. Summoner random 6, 5, 4 e 3 cost minion. Overload 2. Damn! Isto parece-me fixe. Serão umas 2. Isto é... A realidade disto é básico. Estrasse muito, mas... Eu não vou deixar as cartas de chama. Ok, Big Dream. Summoner highest cost beast from your end. It goes dormant for 2 turns. Já vimos isto. Já vimos. Uh, isto não vimos. Light Show. 3 bandas. Shoot 2 beams at enemies that deal 2 damage. Shoot 1 more for each Light Show you've cast this game. Shoot 1 more. Quantos Light Shows é que a gente pode fazer? Será que isto sai da mão também? Enemies, enemy minions. Hum, pode ser interessante. Take Fatigue Damage, deal that much damage to all enemies. Ok, lá está aqui mais uma carta daquelas que eu estava a dizer de Fatigue. Pronto. Se isto existe, a outra criatura obviamente tem muito mais valor. A gente está a levar Fatigue Damage. Take Fatigue Damage. Ainda para mais que outra arma de Warlock, a gente vai levar o dano, mas este dano é convertido em cura. Portanto, isto faz o efeito ao mesmo, de dar o dano a todos, mas a gente é curado em vez de levar o dano. Seems nice. Isto já vimos, é o sonho isto. Uh, Golden Epic. What the... Record Scratcher. Dead Rattle. Refresh. Refresh 1 mana crystal. Play combo cards while equipped to improve. Ok, isto para o rogue é muito ok. Play combo cards. Porque isto vai fazer com que a gente possa ganhar muita mais mana. Basta a gente atacar. A não ser que haja alguma arma, alguma criatura para destruir armas. Mas eu acho que o Acidico Swap e essas criaturas que destorei cartas ou que tiram durabilidade... Devo entrar ai em voga. Choose a minion. Spread its dead rattle to adjacent minions. Isto também já tinha visto. Isto é fixe pelo custo. Não é daquelas cartas que a gente se calhar quer no deck ocupar no slot. Mas é daquelas cartas que as vezes quando vem à mão que pode dar jeito. Give for random minions in your hand plus 1 plus 2. Swap is to turn. Ou seja, vai dar mais 4 mais 4 a 2 a 2 criaturas. Isto também é fixe. Lá está. Vem a situação que é esta. Eu tenho visto isto lá porque também tenho cartas de Dead Knight que adicionam feitiços aleatórios à mão. E tem vindo isto aqui. Temos aquela criatura que é uma 2x4 no mundo do nome. E que dá um feitiço de custo. Não dá um feitiço aleatório e faz com que ele custe menos 2. Ou seja, isto a custar 1 isto a custar 0. Nessas alturas isto as vezes é bacana. Isto já vimos. E Mic Drop. Ok. Rogue Rogue é rap. Pelos vícios para ter aqui o Mic Drop. Draw 2 cards. Final. Give your weapon plus 2 attacks. Ok. Vamos ajudar a continuar. Especialmente bom. Isto já vimos. Já vimos. Ok. Isto também já vimos. Isto não. Dead Rattle. Summon a minion from your deck. Put less attack than this minion. Summon a minion. Ok. Vai invocá-lo. Mas acho que as criaturas invocadas desta forma não ativam o seu Battle Cry. Por isto. Yeah. Estou aqui sendo tudo. No momento de descartar o Battle Cry. No momento de descartar a Battle Cry. O que é? Que peque? Que peque? damage, he'll get a mount to the enemy, he'll, nice, ela tem que subsviver, ou seja, se ele levar 8 de dano, ela vai dar 8 ao inimigo, se ela for morta só numa assentada, é que não vai dar dano nenhum, isto é um bocado agressivo também, ainda por cima tendo taunt e rush, breath elemental já vimos, frequency oscillator também já vimos, e temos aqui uma lendária de druid, taunt, dead rattle, draw, e mini enumens do 6 cross by 8, ok, nice, muito straightforward, isto é para um deck tipo big druid, spell druid, que só tenha tipo meio dúzia de criaturas caras, já vimos, isto é uma arma também que ainda não vimos e que eu tenho visto a jogar, 3-1-3-2, dead rattle, summon a 1-1 life steal undead, change your health on your turn while you keep to improve, ou seja, se a gente, isto ainda para mais está que, não sei como é que chama isto, mas que o diamante vermelho é normalmente aquelas cartas que ganham vida, portanto, dando num destes decks, facilmente temos mais cartas para a gente ganhar vida e tudo mais, isto facilmente aumenta, change your health on your turn, e a gente pode basicamente mudar a nossa vida, para já quando atacamos, mudamos logo a vida, porque supostamente vamos perder dano, se atacarmos o mínimo com o ataque, obviamente, se atacarmos a cabeça ou o mínimo com o zero de ataque, não vamos perder vida, não há diferença na nossa vida, isto não vai fazer improve, mas pronto, à partida, isto vai logo mudar para um 2-2, se a gente continuar com isto na mão, sem mudar, a gente facilmente invoca um 6-6 ou um 7-7, em 2-3 turnos, e não sei se o segundo ataque ainda conta para isto, está a conta, aponta, depois a gente vai perder vida, ou seja, só a cabeça, e isto vai, vai invocar logo um 3-3, por certo, eu tenho visto isto de jogar, é bom, A hero power cost zero, after you use it, use one durability, ok, também tenho isto a jogar, A idol is a duration net, a alarma de prise, tem zero de ataque, mas sempre que a gente usa o hero power, também há uma destas para Warlock, sempre que a gente usa o hero power, a Warlock acho que há uma 0-3, Perde uma durabilidade, visto que não ataca, se cabra tudo em menos final, give them plus 1, plus 2, ok, se muitos atiu o sinal, restore 8 health final, summon a 3-3, elemental with taunt, ok, O dragão daqueles, mic drop, isto ainda não vimos, deadrattle, dinlan, damage on minions, in armor, while equipe to improve, ok, esta se calhar é uma que a gente não quer subir muito, daí se calhar o costeiro a ser um bocado mais alto, mas esta facilmente a gente aumenta ali o dano, que ela ganha, mas isto vai dar a todos os minions, portanto também pode dar, aos nossos, o que não é de bueno, quer dizer, o warrior tem muitas daquelas criaturas, que quando estão damaged, que ganham tipo, atributos, e nesse caso, aí já faz sentido a gente querer dar dano nas nossas criaturas, mas para a norma isso, dar um ou dois danos é suficiente, para aumentar isto, para além disso, já fica assim uma beca de fatela, ou não sei o que seja, um deck de controlo, e que a gente faça isto para matar os inimigos, isto já vimos tudo, ok, já vimos, já vimos, isto não vimos, battlecry and deadrattle, uma daquelas criaturas que eu vou falar de druida, your hero power gives your hero one more attack this game, pronto, isto aqui é só uma carta, obviamente podemos jogar outra, só o groovy cat pode dar mais 4 de ataque, fazer com que o hero power dê 5 de ataque, tal como há uma também, que acho que custa 1, e é uma 1-2, que faz o mesmo, tem battlecry e deadrattle, mas em vez de dar mais 1 no hero power, dá mais 1 no escudo, aliás, em vez de dar mais 1 de ataque no hero power, dá mais 1 de escudo no hero power, ou seja, o nosso hero power pode ficar por 2 manas, está a dar 5 de ataque e 5 de escudo, e já há something else, e o resto é disso, os quais já chegaram ao fim dos nossos deckbots, mas todas as cartas que estão a sair daqui são uma localização, tendo a haver turn, put a random spell on top of your opponent's deck, put a random spell on the top of your opponent's deck, what the fuck, why would I want to do that? Merge seller, pronto, porque esta cara deve ser para ir para um como qualquer, e o rei já tem um destino, e fica contra um other minions, deal 2 damage, isto é a tal carta que nos dão também ali naquele evento, obviamente nos dão uma versão sem frame, só toda com o desenho, bem bonita da vida, mas já, é um solo list para todas as classes, se a gente não tiver minions, ela vai dar 2 de dano, onde quisermos, Rush, ok, já tínhamos visto, e já está tudo bem, Ah, também tenho visto alguns decks de totems, de chama, 10 of your turn, give a random minion in your hand, plus 1, plus 2, isto, entra lá, obviamente, sendo um totem, costo esta mão, já estou a fazer o set disto, temos o segundo jitterbug, e isto também já vi jogar, party animal, give plus 1, plus 1, 2 minions, for each type, in your hand, temos aqui algumas cartas, que fazem isto, que beneficiam, e nomeadamente em paladin, acho que algumas, beneficiam de variedade de minions, portanto isto é uma boa solução, visto que isto aqui é beast, e que temos max também, com divine shield, para um deck, eu acho que, onde eu vi este party animal, foi mesmo no deck de paladin, portanto, deste deck, está tudo bem básico, muito como a lendária de luz épica, este também foi, mas pronto, não foi tão bom como aquele, como antes deste, claro que foi, Battlecry, discover a spell, final, discover another, ok, 5-1-1-4-4, vai descobrir um spell sempre, se for final, discover outro, seems nice, isto já vimos, isto não vimos, give a silver hand recruit, pelo estilo, pelo estilo, pelo stream, então, uma promoção, este parece, este gajo parece o, o vocalista do screen, como é que eu me lembro do nome dele, Eminem, não, como é que se chama o vocalista do screen, esqueci de Freddie Mercury, ouça, Flustered Librarian, todos vão nadar, isto também não é desta coleção, isto deve ser desta coleção, Parece mesmo Freddie Mercury com bigode não tinha o cabelo assim, mas pronto. Ok, isto é da outra coleção. Ok, uma épica. Se querem ver o link da Agri-Pack Trump na coleção eu vou deixar o link no vídeo. E agora eu só faço vídeos de artesano. É só uma relação nova aos efeitos. Isto é de paladino? Não. Mas pronto. É legal, é só passar a outra. Sem epics list, oh my god. Como é que eu também tenho gostado das duas coleções anteriores que eu queria? Isto é boa. A building de uma espécie que não estava ouvindo. O cara está no BRAS. O cara está parecendo justamente para a pele dela. Nesse lugar atrás dela? O cara está no BRAS. O cara está pronto e o cara está no BRAS. E aí a Chair Karras não está lidando com a pele e a pele. A pele está na minha fila. A pele está na parede, mas não está nos Estados Unidos, mas é para falar. É só para a pele. Eu vou cair todas essas cartas neste peco novo. Mas eu acho que eu vou abrir neste peco. Ele shed blood. What the fuck is this? For each enemy minion randomly gain rush to run silver ring fury. Eu acho que tenho estado a ver isto. For each enemy minion. Acho que tem estado a ver esta carta a jogar. Carboil. Epá. Cenas pausadas. É uma atenção mais séria. É uma Golgan epic. É uma Golgan epic. É uma ganda bosta. Acho que tem as duas. É bom Dust. Isto é muito bom. Um 79 decks da nova coleção. Decks. Isto bem de todos os básicos que eu uso. Mas é só o capítulo da nova coleção. Hum. Muito bom. Um leque de prejuízo. Os esses brasileiros avanços, ele é silvag coachesもし próximos. Isso brilhanos veo alguma. Tevoy, 담INHA, um da nova coleção? Isto dá da nova coleção? Não. Afinal ulation Ok só que a gente não tenha visto Ok, acho que já vi isto em ação, isto é nice Principalmente se a gente fizer isto tem criaturas com Battlecry Depois podem jogá-las outra vez Outro Funk Fiend Jogou 2 cartas que custam 6 ou mais Final, costam 1 menos Ok, nice 4-5, 5 manas O efeito Antes de buscar 2 cartas Ainda faz com que elas custem 1 a menos se for com o final Já vimos, já vimos, já vimos Abre aqui as Specs Isto já vimos Combo, deal for damage randomly split among all enemies Ok, se não temos visto Beat Boxer Haha, Beat Boxing Que engraçado Deal 3 damage to character If that kills it summon a demon from your deck Um e um Nice, também Darge of Despair Eu acho que o Warlock é a música clássica Agora bastante bom A gente vai estar a ver muitas cartas repetidas Olha isto já vimos Não, isto não vimos Ah, já vimos já Os links são diferentes No meio da Detail Isto já vimos Tudo Sim Isto não Life Steal Ah, já vimos já Tal capta que Havia outra com este efeito Que custamento se a gente tiver a reloaded Já vimos isto No meio da tela Então tem que virar o Jack Black Para vir aqui fazer um Um sonoro de uma carta After you cast a spell Isto também já vimos tudo Agora vamos estar na procura de uma andar em os anúncios Agora do mao Your first spell each time cost two less Last until you don't play a spell on your turn Isto aqui é muito bom para o meu deck. Já vos vou mostrar o deck. Isto vai melhorar o meu deck. Battlecry is a minion, it can't attack while this is alive. This is alive. Não existe essa. Poxa, eu vou pegar Battlecry is a form into a 3-3 copy of a minion. Ok. Isto é difícil para copiar minions com Dead Rattle. Ou com este tipo de efeitos. Atende a ver turn, give a random minion in your hand plus 2 plus 2. A gente vai transformando a copia dela. No final do turno também faz o efeito. Agora aqui o Dead Rattle. Pegar mais um ataque. Take Fatic Damage Delete. Ok, já temos visto. Não vimos a arma. Glaive. Glaivetar. Oh. Já já temos visto. Rowan card. Play outcast cards while you keep to improve. Ok. A gente também não quer ir buscar tipo 6 cartas. Mas, outcast cards. Também não há assim tantas. A gente não pode fazer um deck só com outcast cards. Mas, isto cada vez em todas tem esse efeito bom. Ok. Com isso gosto desta arma. Bom ataque. Isto se calhar vai ser uma arma. Está rápido. Isto que compra. Isto já vimos tudo. Não sei se há alguma coisa que dê Light Show para a mão. Porque só não faz sentido. Isto dizer que vai dar mais um. Porque o Light Show que foi feito. Neste jogo. O primeiro dá 2. Dano 2 vezes. E o terceiro dá 2. Dano 3 vezes. Não é assim tão bom. Mais uma épica. Summoner um random 5 cost minion. From the past. From the past. Isto significa o que? Um que morreu. Ou um de uma coleção antiga. Que já não está em vigor. Se for um de uma coleção antiga. Parece assim uma decka random. Para que faça algo daí. Estão superados para hoje. Mas também há tantos. Isto já. Já vimos tudo. Eu obviamente já estive a olhar para arrendar. Mas não sei. Quais é que quero fazer. To play 1 cost card. Drought. Ok. Já vimos. 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 As vezes. O. 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 Ok, é isso aqui. Tem que sair-me duas armas dessas Golgant, certo? Uh, temos aqui o Cosmic Keyboard. After cast a spell summon an elemental with status equal to its cost. Lose one durability. Iiii, isto é bom para Big Spelled Mage. Mas lá está a pé de 1 de durabilidade também. Lose Manage. Lose Manage. Ok, ok. Lose Manage. Falta de Warlock. Não, sim, a de Warlock ainda não vimos. E era a única que eu me lembrava assim que é que eu tenho visto mais. A de Warlock é de Paladin. São as que eu tenho visto mais. Stand up from the Minion to your hand. Summon a Dancer. Já vimos isso, ok, saímos os dois. Isso é uma carta. Discover 5 cost Minion. Summon it with plus 1, plus 1. Discover 1 cost Minion. Summon it with plus 5, plus 5. Ok. Não existe isto. Harmonic Disc. Harmonic Disc. Harmonic Disc. Harmonic Disc. Não sei. Dependente do Manage. Presente da Dispulsa. Amplifier. Pottokryce, set your maximum mana, end and size to 11 o mais interessante é isso ser de qualquer classe mas isto não é de druida o outro riff não era igual a este este já não saiu foi o primeiro a sairmos mas o player deste riff o outro acho que dava mais x mais x as criaturas tipo mais 2 mais 2 portanto isto se for com o final vai dar vai jogar o outro riff pode ser muito dead rattle nox spell cost 1 less overload while equipped to improve não sei se isto já tinha saído isto já tinha saído eu antes ficava com as douradas agora não agora não é tudo para cá mas não tem nada jungle jammer summon a random one cost beast cast spells while equipped to improve ok não tínhamos visto esta também esta é arma e esta é épica as outras que tínhamos estado a ver as outras que tínhamos estado a ver se calhar a de Warlock também é épica porque é que ainda não te saiu as que tínhamos estado a ver são todas raras só mas sim é isto faz sentido de ser épica não é 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 r Harmonica Soliste Harmonica Soliste Controle no other units Discover and cast a secret Nice 3-4-4-2 Program4 τόmen Forçaalminho de sua tectilice Este é fiche Se for para Warriors que tem algumas cartas que aumentam a vida e o ataque das criaturas com um taunt na mão se isso for um bichalhão grande como o caraças é capaz de limpar um campo de batalha sozinha vamos segurar-se a cima da cauta da cauta depois de um ataque e ataca um menino damn acho que já cheguei a ver isto isto ataca, ganha mais um de ataque e ataca um menino e como ataca, ganha mais um de ataque e atacar outro fica a atacar bichos até morrer quem sabe quem sabe os virtuosos Summon a zero tree instrument case for your opponent, break it for a random weapon Summon the ice god um interessante random weapon por aí temos algumas cartas que eu recomendo return often the minions to your end they cost one this turn why ah isto é de novo ok sim não, está tudo bem temos combos, temos battle cries temos montes de coisas que sim, faz sentido o futuro Garona o futuro Garona o que é Garona não faz sentido, não fica aqui na hora do o 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 não é bom eu já cheguei a tentar fazer isto aqui e às vezes só vou buscar um feitiço de gelo portanto acho que era draw a mais portanto isto aqui talvez seja melhor para ter mais controle custa mais um não temos ficamos sem nenhum menino de turno 2 mas pronto temos tantos meninos de turno 1 que isso nunca é problema e até willpower ok vou experimentar esta versão e temos aqui um puro paladin gostava de não deve ter tudo depois e 3 4 5 6 alto bem sócio e onde é que este paladin minim distante costas ao vencedor de mana o 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 parece-me que a gente vai precisar muito mais ao menos isto também é undead ok tenho que experimentar essa versão e abyssal curse não consigo fazer este deck tem muitas andares que eu não tenho sim está feito então pronto os melhores decks basicamente estes decks que eu tenho aqui aqui são decks que são os pré-feitos e são todos bons precisava de conseguir fazer o de o de druida mas não encontrei nenhum Pirate Rogue, Totem Shaman, Big Warlock Tony Druid ok está aqui mas isto é lendárias que eu não tenho aqui mas este deck é combo é isto é ele isto é isto é isto é não é um deck insta win mas temos que ter isto isto e temos que ter isto para fazer o combo de destruirmos o nosso deck e depois trocarmos o nosso deck pelo inimigo o inimigo fica sem deck e a gente só tem que esperar que ele morra aqui felix por paladin hero power druid ok acho que é mais isto aqui parece talvez porque este deck pareceu-me divertido depois não temos o snapshot free spirit epa tenho tanto deste vou fazer duas destas ah tá são as épicas vou expor uma destas em vez destas vou fazer esta lendária ok vou experimentar este deck aqui parece-me divertido vou fazer só um joguinho e vamos cerrar da live stream muitas cartas agora já tenho com que me divertir explorar aqui decks este era um deck que eu tenho visto não é dos mais fortes de todo não sei porque é que fui craftar mas parece-me um deck super divertido o curto druida draw two cards for each vamos tirar isto vamos deixar assim se calhar devia ter deixado uma daquelas algo diz que isto não é play cards for each isto não é para aumentar não sei não sei ok então vá ao fim do que a gente estiver isto aqui começamos logo com isto if you have mana to play the card disturb droid vamos tentar procurar pois 3 armor ok 3 damage to minion your next spell this don't cost too less ok vamos fazer isto primeiro 1 2 draw a weapon 1 2 1 2 ok vamos jogar isto 2 2 oh shit pois se eu só tenho uma destas armas cara não preciso dos dois disto oh shit pois caral não preciso dos dois disto ainda por cima isto tem dois não sei se preciso dos dois O que é isso? Give all minions in your hand. Ainda não tenho minions. Ok, vamos assim. Se calhar devia ter feito hero power. Isto é contra os jogadores? Summon one. Ok. Se calhar essa é a segunda arma é preciso. Mas eu tenho as duas. Não, não tenho nada. Então o que é que eu pus aqui? Ai isto só tem dois de ataque, f***. Sócio, eu vou te encher a mão. F***. F***. Vou-te dar burn. Ai, só gostava 3 durante aquele turno. Ok. Não percebi bem como é que funciona este deck ainda. E o que é que eu meti aqui? Isto não tem Battle Cry. Não. Ok, 12 armor. Somente 2, 3, 3 beatles with taunt. Não, calma. Vamos fazer isto. Ok. Agora vamos fazer isto. 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 Se calhar está na hora de começar a fazer hero powers. Para ganhar escudo. Ou vai sacrificar esta? Não. Agora vai me matar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ganhaste? Não. Nós todos existimos em harmonia. Eu não tenho suficiente mapas. Você serve bem. Não. Não. Isto não tem taunt. Ok. Então tem que ter mais cuidado. Também estou em rank 10. Acho que já cheguei a estar em rank 7. De Diamond. Não. Acho que cheguei a estar em rank 6. Mas depois perdi e voltei para o 10. Ok. Isto é um deck que se tem que ter mais cuidado. Com a cena. Eu também já estava contra a agro. Então. Mas o que é que eu troquei ali? Ah. Eu pus um solar eclipse em vez de uma arma. Então. Mas neste caso eu não vou precisar de dois. Dois daqueles. Como é que ele se chama? Ah. Mas para isto vou meter o quê? Não vou testar a craftar mais nenhuma. Eu posso tirar de um destes. Não é este. Onde é que está? É este. A por cima é o quê? É um dois. É da bosta que tu és sócio. Ah. O que é que eu posso meter? Se eu me não pôr no momento de darmos um boite de grato. Ah. Isto parece-me bem. Só para tentar aguentar aí. Ok. Fazer mais um jogo. Pronto. Como podem ver. Estou em Diamond. Os meus Rewards. Já desceu para aqui. 7 Rare Cards e 4 Packs. Se eu conseguir subir para Diamond 5 recebo mais uma Epic. Se eu conseguir subir para Legend 5. Se eu conseguir subir para Legend 5 recebo mais um Pack. Isto já é uma boa recompensa. Tendo em conta que eu normalmente estava sempre aqui no Gold. Já subido ao Partinen e para Diamond. Não é ruim. Sempre são mais uns Packs. Ok. Deixem-me ver mais este. Deixem-me ver este deck outra vez. Só para finalizarmos aí o stream. Vou já ir ver também. Rage. Fazer um raidzinho ao já. Ok. 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 A gente tem que procurar. Esta talvez a gente deixe. Se não começar a vir aí coisas boas. Summon. Summon. A Beast. Drove one beast. Ok. Nice. O airframe está em live. Será que há drops? Ok. Agora ele tem. Tem aquilo. Não sei se deveria ter jogado isto. Vou segurar para tirar uma foto. Whatever. Queremos fazer isto. Vamos tirar. Oh shit. Ah não tenho mana para jogar aquilo. Fuck. Olha. Que bosta. Agora tenho que me aguentar 3 de ataque e 2 de armor. Tenho que me aguentar uma beca como o hero power. Um. Esthm mistakes. Eu não gosto dessa, é sério. Hero Power, sim, chupa! Vamos guardar, vamos tentar tirar por dentro do Snapshot. É lá, então Pussycat. Ok. Ok, vamos jogar isto, que está na hora. Drobe isto. Ok. Será que eu devia atacar? Não. Quero tirar proveito da arma. É até tão indeciso, nem sei o que fazer. Mas ok, duas armas, duas armas aqui é importante. Agora se não tiver nada de costume, vou ter que mandar isto embora. E não posso atacar-me com a minha arma. Então vou só invocar um bicho 5.5. E lá. Tantas lontras. Tão fofinha. Minha. Já, vou fazer um raidzinho. Eu estou só para o Brigadinho porque vocês lá verem o saltinho. Muitas gracias. Tantas lontras. Tantas lontras. Tantas lontras. Este vai partir outro vídeo. Tantas lontras. Será? Tantas lontras. Tantas lontras. Vamos atacar. Não, este deck precisa mesmo da outra arma. Tem que ter duas armas aquelas. Ou então a arma a gente tem que a guardar na mão. Eu agora consegui destinar outra arma ali ao deck. Mas até ela vir, estava a ficar apertado. Não devia ter jogado esta. É a ver se amanhã consigo streamar mais alguma coisinha. Não sei se vou acabar o crash. Se vou para o... Acabar o crash, não sei se é o fim. Mas pronto. Não sei se vou para o Genshin Impact. Que agora com o novo conteúdo tem lá muita coisa para fazer. Tem que ver. Queria ver se jogava um novo jogo. Olha, tinha dois jogos planeados para este mês. Mas não sei se consigo. Passa os dois. É um raid com gente boa. Se é que é preciso... Eu estava até à procura e nem encontro nada de jeito. Para fazer raid. Está muita gente ASMR aí. Coisa que não me gusta. E só na chifalhada. Ah pf o que é que se passou aqui. Ah ok. 3. Se calhar o deck daquele gajo está um bocadinho mais bem preparado que o meu. Não sei se há... Olha está aqui em gajo de jogar. Ida o lead-in. Bom jogo da Forest. Pessoal agora é só perto de outros shooters. Valorans e Overwatch. Não sei o que. 6. Anti-manicrous. Colocatuda. 5. 6. 7. 6. Oh shit. 5. 6. 8. 9. Ah ok. Nesta turn ele dá damage. Até que uma minion. Não. Não quero dar uma minion. Foda-se. Isto tem outra versão do deck. Que é tipo este. Mas é mais long game. Wtf é isto? Isto tem charge. Mana Thirst. 11. Charge. Eu não percebo bem o que é que é o Mana Thirst. Tenho que tentar perceber o que é que é Mana Thirst. Ok. Se calhar este não é o melhor deck. Se calhar não devia ter craftado aqui estas cartas. Só porque eu gosto de Druid. Não dá para voltar atrás com ele não. É o meu best. E pronto. Vamos ficar por aqui. Nova coleção. Como eu disse também tem aqui a possibilidade de ganhar cenas. Algumas cartas. São cartas básicas. Mas tem aquela arte especial. Básicas comuns. Whatever. Raridade especial. Mas tem aquele frame. Mesmo bonito. E são cartas bacanas. E pronto. Dito isso é tudo. Espero que tenham curtido. Não se esqueçam de apoiar o Fishman. Tem links aí em baixo. Para me apoiarem. Se quiserem comprar jogos. Comprei-se. Links aí em baixo. Se não vão para o caralho. Estou a brincar. Não vão nada. Sigam-me nas cenas. Também tem links aí em baixo. Acho eu. Vou lá disso. Podem vejam lá tudo. Ok. Então vai pessoal. Por aqui é tudo. Fiquem bem. Tenham um grande gaming time. Bye bye. Tchau.